Quer dizer, Scooby, você deve dizer sim ou não, se você concorda com a acusação ou não. Sim, se você acha que a acusação foi condizente. Bom, já falei tudo pra ela, mas vou repetir mais uma vez. Acredito sim que as pessoas podem mudar de ideia, isso não é um problema, exatamente por isso fiquei na dúvida sobre a Eslo, mas o problema é a repetição de situações. Quando a Jade foi líder, ela virou... Eu sabia que eu estava pela casa, porque eu já tinha dividido com ela o meu medo de ir pela casa, no paredão, e ela disse que eu podia ficar tranquilo, que pelo menos pela líder, eu não iria pro paredão. Ela simplesmente em nenhum momento veio conversar comigo e deu o voto dela ao vivo. Obviamente foi uma surpresa pra mim e me colocou no paredão. Essa foi a primeira situação. Segunda chance. Quando chegou o paredão de terça-feira, da qual eu não fui eliminado, ela veio pra mim e falou, tive as minhas respostas, que a gente tenha uma segunda chance. Eu falei, beleza. Eu não fui conversar com ela, ela também não veio conversar com eu. Jade, água suja sua. Muito bem, vamos a mais uma rodada e eu peço que os acusadores sejam mais...